O Nopincha voltou a travar o Botafogo e adiou a festa do título dos Alvinegros. O duelo entre os dois primeiros classificados do Regional do Fogo terminou sem golos. Casa cheia no Municipal Francisco José Rodrigues para a recepção do Nopincha ao Botafogo. As duas formações entraram em campo separadas por nove pontos. A passagem do primeiro quarto de hora se desperdiça a primeira oportunidade do Botafogo aqui. O avançado Alvinegro isola Ká, que não consegue enquadrar o remate com a baliza adversária. Em cima do minuto 45, Nopincha responde à lei da bomba. Deu recupera a bola e desfere um portentoso remate para uma defesa espetacular do guarda-redes Jorge. Na segunda parte, Nopincha entra por cima e tem neste remate de Júnior mais uma boa possibilidade de golo negado pelo guardião do bota. Tarde inspirada de Jorge, que não teve dificuldades para assegurar este cabeceamento de Edgar. O médio encarnado não consegue dar melhor sequência ao cruzamento de Déu. Minuto 56, golo anulado ao Botafogo por fora de jogo. Jardel introduz a bola na baliza, mas o assistente já tinha levantado a bandeirola dando indicação de adiantamento no ataque alvinegro. O nulo persistiu até o apito final do árbitro Hermógenes Fernandes. No final do encontro, os jogadores do Botafogo festejaram com os adeptos e a direção a conquista do título, que está a um ponto de distância. Apesar do empate com o líder do campeonato, Nopincha, continua isolado no segundo lugar e ainda com hipóteses matemáticas de poder chegar ao título. Para que isso aconteça, terá de vencer e o Botafogo perder os três jogos que faltam disputar no Regional do Fogo. Possibilidades meramente matemáticas. O treinador do Nopincha considerou que o empate soube há pouco. Ailton Macedo é de opinião que o Botafogo já é campeão. Praticamente a mesma leitura tem Danilo Diniz, que considera que o empate tem sabor à vitória. O jogo hoje era difícil, por isso a equipa se festeja a título. É uma equipa que está em segundo lugar, Nopincha, uma excelente equipa, bem trabalhada. A equipa que está trabalhando para o objetivo também na hora de Botafogo. Não consigo um empate ali que era objetivo de equipa. A equipa seria parabéns e faltando um ponto. Claro, já se festeja campeão porque ele tem três jornadas, se larga Nopincha, nove pontos. E tinha o gol de diferença e confronto direto. Fica empate e a equipa se festeja campeão já e merece ir. Nunca perdem aquele que era o objetivo num campo difícil, com um adversário difícil, mas um adversário forte. Já agora aproveito para a equipa de Nopincha. Parabéns para a hora de estive forte no jogo. E não foi aquele que me surpreendia. Nunca perdem. Aquilo é que é importante. Se festeja, não sabe. Uma nota festeja. Se a semana é outra semana, se a quarta semana é próximo. Então, o nosso objetivo é a área que perde hoje. Infelizmente, o Matafogo também ganha campeonato, porque você é mérito. Você tem essas formas de jogar também. Agora, a equipa que mais joga campeonato ali na Fogo, e hoje hoje é claramente o Matafogo que mostra seu respeito para nós. Seu respeito para nós. Agora, se a farta é nós, o gol ali no mosteiro. Por que acredita mais. Por que acredita mais. Para mostrar o que acredita, eu trabalho mais. Claramente, eu tenho ganha campeonato. O Atar do Orçai, eu tenho ganha campeonato.